É jovens E aí jovens, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech Viajando É, estou Prestes a embarcar para minhas férias E como eu falei que ia registrar tudo aqui Obviamente eu não registrei a viagem da minha casa até aqui no aeroporto Porque é só BR duplicado e caminhão de combustível Então Começar aqui do aeroporto Estou aqui no aeroporto de Aeroporto de Confins Isso mesmo, em Belo Horizonte Aeroporto Internacional de Belo Horizonte Com destino ao Rio de Janeiro Tá vendo? Bom, o HDR para variar não está pegando nada lá atrás A pista de pouso lá E é isso aí Chegando lá Nós vamos registrar as coisas aqui para vocês verem, tá? Bora Temos eu aqui e a senhora CJ Porto Tech para embarcar Primeira vez que eu viajo de avião E eu posso garantir para vocês Não está passando nenhum sinal de Wi-Fi Aí já passa vergonha Bora E aí jovenzinhos Estou em São Paulo já E já pegando o segundo voo lá para a terra do nosso querido Valber Vaz Lá para o Rio de Janeiro Fiquei um pouquinho nessa conversa de novo E aí, povinho Acabei de chegar no Rio E está quente Mas Estamos aí Aqui na terra do Valber Só E aí, galera Já estou no Rio Agora eu estou no lugar um pouco mórbido Olha só Estou no... Como é o nome? Cemitério São João Batista Cemitério São João Batista Onde é enterrado vários famosos Já vi o túmulo Do Cazuza Do Santos do Mundo Como é que é o nome do Carmosco? Como é que é o nome da Vila? Clara Nunes Clara Nunes Carmen Miranda Tem mais Vamos ver mais um monte E, gente Mas que lugar bonito Cara O lugar aqui é lindo demais Eu não sei se eu posso filmar Mostrar Aqui no YouTube Não foi me passado nada Mas O lugar é bonito demais Vocês aí viram no Rio de Janeiro Eu recomendo muito visitar Velho Muito bonito mesmo É uma paz É um negócio de outro mundo Isso aqui, cara Sério mesmo Muita gente vem pra cá Vem na praia, né? Eu venho pra ir no cemitério Olha que loucura Né? Estou acompanhando a patroa E a... Necroturismo Necroturismo Que é a que minha esposa falou que é, tá? Então Se a minha esposa falou que é Ela que manda E é isso Tá? Então eu vou colocar tudo num vídeo só Minha primeira viagem de avião Olha Olha quem está ali Eu não sei onde que está Só Mas O lugar aqui é lindo demais É sem noção De tão bonito Olha lá quem está ali, ó Olhando pra nós ali, ó Não dá pra pegar o HDR O Cristo Redentor está aqui, ó Show 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 demais Ao que chegar no quarto do hotel Finalizo o vídeo Tem mais coisa pra mostrar Vou ver se eu coloco As fotos principalmente Do túmulo do Cazuza Porque eu sou muito Muito fã do Cazuza E eu conheci o túmulo dele hoje Exatamente Até Esse aqui é o túmulo do Cazuza Galerinha que não é mais nova Não conhece Aí, ó O tempo não para Já morreu em 1990 de AIDS, cara É Túmulo do Cazuza Aí, ó Jovens Já vi coisa pra caramba aqui Vamos embora Dar uma descansada Né Bora dar uma descansada E É isso Vamos lá Tá aí, jovens Praia de Copa Acabando Acabei vindo pra cá mesmo Mesmo de tardezinha Já tá bem Bem tardezinha já Mas veio eu e a E a dona encrenca Veio aqui pra conhecer Como é que é Completamente Completamente Bem vestido A encrenca vem de calça jeans Nós estamos de calça jeans Eu tô de bermuda Mas ela tá de calça jeans Vai entender A menina é boba mesmo Mas é É bem legal Bem bacana Vou Chegar pra lá Senão eles vão me levar embora Bom, gente É Vou gravar aqui o finalmente do vídeo Até que enfim Cheguei aqui no hotel Vou dar uma descansada Porque o dia hoje Foi assim Foi toda aquela turbulência de voo Depois Chegamos aqui no hotel Guardamos as coisas Almoçando Saímos de novo Fomos pra Pro Pro Cemitério Depois passamos um pouquinho na praia A intenção De vir aqui no Rio Não foi praia Tá Foi mais um passeio mais Histórico Vamos dizer assim Como diz Como diz minha esposa Necroturismo Nós vamos amanhã Pro Cristo Redentor Outros lugares Eu devo gravar vídeo lá também Mas é isso aí Minha primeira experiência Com aeroporto Porque Né É Eu jovem É a primeira vez Que eu saio de Minas Gerais Pra vocês terem uma ideia E Eu curti muito Curti muito Só achei o aeroporto São Paulo Uma zona Mas No final das contas Deu tudo certo Bom jovem Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem gostou Do like Inscreve o canal Um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E tchau Vou dormir Que eu tô só o pó Vocês não acreditam não Tchau